Do dia 2 a 4 de maio, Picada Café recebe visitantes para sua tradicional festa. A Alcione Miller conversou com as soberanas do evento e traz mais informações. A cidade de Picada Café está preparando a sua 22ª festa. E eu estou aqui, bem acompanhada com a corte, então, que veio nos fazer este convite. Então, a rainha é a Jaqueline. Jaqueline, é uma tradição já em Picada Café, né? É uma tradição. É a 22ª festa de Picada Café, a nossa K-Fest, que é a festa de emancipação. Nós somos de uma cultura alemã, né? Então, é uma festa de bastante diversão, né? Bem típica da nossa cidade. Programação não falta, né? A Fernanda, que é a primeira princesa, vai nos contar aí o que vocês estão preparando para os visitantes. Com certeza vai ter muita animação, muita comida típica, bandinhas alemãs, várias apresentações folclóricas. E, é claro, vamos aproveitar um pouco da natureza da cidade também, levando as pessoas para conhecer um pouco mais os interiores, das cascatas do município. E uma caminhada fotográfica também, que o pessoal vai poder se divertir bastante. Isso é o mais bacana dessa festa também, porque assim como as gurias já estavam me contando, não é apenas uma festa, é uma programação bem intensa. A Fernanda vai nos falar, assim, um pouquinho mais dessa programação. Fernanda, que a gente ainda tem um tempinho, e também quem pode participar. Isso. Então, a nossa festa ocorre de 2 a 4 de maio, no Parque Municipal Jorge Kuhn. É uma festa para todos os públicos, pois temos diversas atrações. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e tanto para as caminhadas também, são atividades gratuitas. E o pessoal pode fazer a inscrição no site mesmo do município. E pode fazer na hora também, quem quiser. O site esse do município é picadacafe.rs.gov.br. Tá certo, gurias. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, nos falar dessa programação. E a gente espera, vocês esperam, e eu também, né? Fui convidada, vou ir na festa também, e a gente espera vocês lá, na 22ª Cafstinais Fest em Picada Café. E a gente espera, vamos lá.